A Categoria Cifra de 91 quilos, representando a Academia Fagundistin, senhoras e senhores, Mateus dos Santos! E seu aniversário no Córder Azul, representando a Academia Cris, Sebastião Cristino! E seu aniversário no Córder Azul, representando a Academia Fagundistin, senhoras e senhores, E seu aniversário no Córder Azul. E seu aniversário no Córder Azul, representando a Academia Fagundistin, senhoras e senhores, O que é isso? 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 O que é isso?